Pai, história de vida de um cara, chamado Yuri Martins 157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes 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 Júri Martins joga K10, PR joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes 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 Alguém pode dar dois tiros, dois de comando Nós tá com pau em todas putzinha, né? Pode, chefe, pode Isso, 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 dois de comando, dois de comando Vai passar o trenzinho dos traficantes 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 História de vida de um cara, chamado Yuri Martins Pai 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 157 artigo 12 Nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes 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 Júri Martins joga K10, PR joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Mas tá com pau em todas as putzinha, né? Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes História de vida de um cara Chamado Yuri Martins Vai 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 Vai